E o Benfica mudou a data de pagamento de Pedrinho para desespero dos dirigentes do Corinthians, que se vêm sem dinheiro, por exemplo, para pagar o Montevideo Anders, referente à compra de Bruno Mendes. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar detalhes sobre essa história. Quero te falar sobre um excelente negócio feito pelo Flamengo com o Pablo Mari, talvez um dos melhores da história do rubro negro. Vou te contar quanto o Flamengo ainda pode faturar com a venda do espanhol para o Arsenal e para arrematar duas excelentes ideias do Ceará e do Atlético Mineiro, que com vendas de camisas estão garantindo boa parte dos pagamentos dos atletas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, alguns rápidos e importantes lembretes nessa terça-feira, a partir das 8h, 5h, 8h e 10h da noite, Francisco Horta, talvez o maior presidente da história do Fluminense, será o convidado da live do Nicola, você não pode ficar fora dessa. Também queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola, para entre outras coisas poder participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. Nessa terça-feira já tem início de mais uma rodada do Campeonato Inglês e estamos palpitando em relação à Premier League. Vire membro do canal do Nicola, entre na comunidade e já deixe seus palpites. Bora começar o vídeo falando sobre duas excelentes iniciativas do Ceará e do Atlético Mineiro, com venda de camisas, estimulando os torcedores a serem parceiros nesse momento de enorme dificuldade por conta da pandemia do coronavírus. Quero começar contando sobre o exemplo do Ceará, que vendeu nesse ano 57 mil camisas a seus torcedores. Esses números superam as vendas dos últimos cinco anos do torcedor cearense. Isso mesmo, 57 mil camisas desde que o Ceará decidiu fabricar seus próprios uniformes. E olha que não são camisas baratas, a camisa tem um custo médio de R$ 229,90. É importante contar que, dentre essas 57 mil camisas, 9 mil camisas foram vendidas no mês de junho e se referem ao terceiro uniforme do Ceará, que acaba de ser lançado um grande sucesso por lá. A arrecadação total, o Ceará não divulga o valor, mas a estimativa de que a receita total gire na casa dos R$ 13 milhões. Como é o Ceará, quem produz seu próprio uniforme, as despesas são menores e é possível que o vovô tenha ficado com algo na casa dos R$ 7 ou R$ 8 milhões em cima de todo esse faturamento, suficiente para pagar pelo menos dois meses da folha salarial em momentos de dificuldades como esse, com falta de receitas com bilheteria, com sócio-torcedor, com cotas de televisão. Certamente esse dinheiro vai ser extremamente importante para o presidente Robinson de Castro. Queria falar também sobre o Atlético Mineiro, que no prazo de uma semana vendeu 100 mil uniformes. Vê se o torcedor do Galo está empolgado com as contratações de Sampaoli, Alexandre Matos e vários reforços. Em uma semana, o torcedor do Galo comprou 100 mil camisas que somente a partir de agora vão ser produzidas. Não é que o torcedor do Atlético comprou a camisa e já está usando. Ele comprou sabendo que teria de esperar um pouquinho para que ela ficasse pronta. Essa promoção fez parte do manto da massa. Como é que surgiu essa ideia? Torcedores do Atlético foram convidados a desenhar as camisas que imaginariam serem as mais legais. Houve uma enquete e aquela que acabou se tornando a vencedora passou a ser disponibilizada para a compra. O prazo era de uma semana e em uma semana o Atlético conseguiu vender todas as 100 mil camisas, 20 milhões de reais brutos. Se a gente tirar os custos da produção, além de outras despesas, vão sobrar para o Atlético Mineiro pouco mais de 7 milhões de reais. O que vai dar certamente para ajudar no pagamento do mês de folha salarial do Atlético Mineiro. Iria contar que para atingir essa marca de 100 mil camisas vendidas no prazo de uma semana, o Atlético vendeu em média uma camisa a cada 7 segundos. Bora falar agora sobre Pablo Maris, zagueiro espanhol que não passou mais do que 6 meses no Flamengo, mas se tornou um dos melhores negócios na história da Gávea. Jogador comprado por pouco mais de 1 milhão de euros, algo na casa dos 5 milhões e 300 mil reais em 10 de julho do ano passado. Ele chegou basicamente na mesma época do Jorge Jesus. Chegou com enorme desconfiança porque vinha da segunda divisão do futebol espanhol, do Deportivo La Coruña, embora pertencesse ao Manchester City. 5 milhões e 300 mil foi quanto custou o Maris para ser contratado. Pois saiba que o Flamengo já faturou com a venda do jogador para o Arsenal. No primeiro momento ele foi por empréstimo e o Marcos Braz, o vice de futebol, confirmou nessa segunda-feira que vai haver a compra em definitivo por 8 milhões e 600 mil euros. O Braz não confirmou esse valor de 8 milhões e 600 mil euros, mas estou me baseando num documento assinado pelo Flamengo e enviado aos sócios do Flamengo no início dessa temporada quando do empréstimo para calcular esses 8 milhões e 600 mil reais. Na oportunidade, o rubro negro tratava a negociação com algo na casa de 40 milhões de reais, o euro estava a 4 reais e 61 na oportunidade. Era um empréstimo com opção de compra, embora muita gente desconfie que já era na oportunidade um empréstimo com obrigação de compra. Era uma forma que o Arsenal tinha naquele momento para driblar o fair play financeiro. Pegava o jogador por empréstimo e para a próxima temporada já exerceria a compra de caráter definitivo. É importante lembrar que quando emprestou o zagueiro ao Arsenal no fim de janeiro, o Flamengo arrecadou que equivaliam na oportunidade 24 milhões de reais. Com mais os 3 milhões e 600 mil, pela efetivação da compra, a gente está falando de mais 21 milhões de reais. 21 mais 24 e a gente tem a soma de 45 milhões de reais por um investimento de 5 milhões. Ou seja, o Flamengo já faturou 40 milhões de reais em cima do zagueiro espanhol. E há uma série de cláusulas no contrato, agora em definitivo, que podem render ao Flamengo mais 8 milhões de euros em bônus por performance. Esses bônus estão muito atrelados a desempenho, número de partidas disputadas pelo Pablo Mari, além de uma série de conquistas e também em participações pela seleção espanhola. No melhor dos mundos, o Flamengo ainda pode faturar mais 8 milhões de euros, que fariam com que a arrecadação com o Pablo Mari se aproximasse de 100 milhões de reais. Mas, levando em consideração que o cara custou 5 milhões de reais, trata-se sim de um excelente negócio feito pela atual diretoria rubro-negra, com o detalhe de que o Mari, enquanto jogou pelo Flamengo, ainda conseguiu ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro como titular. Já no Arsenal, ele disputou apenas 3 partidas, duas antes da pandemia do coronavírus, uma na sequência, assim que a competição foi retomada. Ele enfrentou o Manchester City, acabou se machucando, não joga mais daqui até o fim da temporada reta final do Campeonato Inglês, mas mesmo assim vai ficar em definitivo por lá. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre o dinheiro da venda do Pedrinho, que o Corinthians espera há algumas semanas e que insiste em não cair. Pior, vai demorar mais alguns dias, tudo porque o Benfica decidiu mudar a forma de pagamento, ou melhor, a data de pagamento. Havia um acordo entre os clubes de que o Benfica faria a primeira parcela desse pagamento no dia 1º de junho. Mas, alegando problemas financeiros, o pessoal do Benfica ligou para o pessoal do Corinthians para comunicar que só conseguiria fazer esse pagamento a partir do momento em que o Pedrinho se apresentasse por lá. O grande ponto é que o Benfica tem adiado, dia após dia, essa apresentação do jogador, alegando uma série de justificativas. Primeiro que é um momento decisivo em Portugal, que o time precisa se concentrar na reta final do Campeonato Português. Depois falaram também na pandemia. É uma forma que o Benfica tem encontrado de postergar a apresentação do Pedrinho e, por consequência, o pagamento dessa primeira parcela. O Corinthians precisa dessa grana, dessa primeira parcela, para conseguir ir num banco em Luxemburgo, lá na Europa, para fazer a antecipação dos 20 milhões de euros a que tem direito. É óbvio que, por antecipar toda essa grana, o Corinthians vai deixar uma bela taxa para esse banco que vai fazer a antecipação. A verdade é que o Corinthians nem teria direito aos 20 milhões de euros. Ele é dono de apenas 14 milhões. Outros 6 milhões de euros pertencem ao empresário Will Dantas, que foi o descobridor do Pedrinho. Como Will tem uma boa relação com o André Sanches, o presidente do Corinthians, ele concordou em receber essa grana somente no ano que vem. Então o Corinthians recebe esses 20 milhões de euros, algo na casa dos 118 milhões de reais, e coloca a casa em ordem. Não podemos nos esquecer dos descontos, por conta da antecipação dessa grana, então o Corinthians deve ter nos próximos dias algo na casa dos 100 milhões de reais, para poder se ajustar. Mas não se sabe ao certo quando é que essa grana vai cair. E essa demora tem causado uma série de problemas. O primeiro deles relacionado aos próprios jogadores. Havia uma promessa do presidente André Sanches de que os dois meses de salários atrasados seriam quitados na semana passada, ou retrasada, assim que a grana do Pedrinho caísse. Por conta dessa mudança na postura do Benfica, o Corinthians não conseguiu quitar o mês de abril e o mês de junho. O mês de maio só foi pago porque representava 50% do valor total. Era o mês de férias, o Corinthians prometeu pagar os outros 50% somente no fim do ano. Se essa grana do Pedrinho não caiu, o Corinthians não vai ter os 20 milhões de reais que custam essas duas folhas, com a ressalva de que o mês de junho equivale a 75% da folha. Os atletas perdoaram 25% do valor total por conta da pandemia do coronavírus. Tem uma outra questão que causa enorme preocupação e que está muito atrelada a essa questão do Pedrinho. O Corinthians precisa pagar algo na casa de um milhão de euros ao Montevideo Anders, time do Uruguai, que vendeu o Bruno Mendes no ano passado. O Corinthians pagou a primeira prestação em janeiro do ano passado e não pagou as duas seguintes, no mês de julho e no mês de dezembro. O que o Montevideo fez? Foi a FIFA no começo desse ano, cobrando essas duas parcelas atrasadas. A FIFA estabeleceu um prazo limite para a aplicação de multa. O Corinthians tem até o início do mês de julho para fazer essa quitação. Se não o fizer, vai ser impedido de contratar jogadores numa punição bem parecida a que o Santos recebeu recentemente por conta de um processo do Hamburgo na FIFA pela venda do zagueiro Kleber Reis. O Santos comprou o Kleber Reis, não pagou, o time alemão foi a FIFA, o Santos continuou sem pagar e nesse exato momento não pode inscrever qualquer jogador. Talvez até por isso o Corinthians antecipou a inscrição do Jô para não correr o risco de, eventualmente não tendo dinheiro, não poder inscrevê-lo lá na frente. Para resumir a notícia então, o Corinthians ainda não sabe quando o Pedrinho se apresenta no Benfica. Somente a partir daí o time português vai fazer o depósito da primeira parcela e somente na sequência o Corinthians vai ter acesso a esses 20 milhões de euros que vão conseguir colocar a casa em ordem. Enquanto isso, os jogadores e talvez o Montevideo Anderes precisem ter paciência à espera dessa grana. O Corinthians prometeu há duas semanas o pagamento para os uruguaios, não conseguiu. Prometeu para a semana passada, também não conseguiu. Para essa semana a promessa é de que a quitação se daria nessa terça-feira. Resta saber se vai surgir uma receita de última hora ou se os uruguaios vão precisar ter um pouquinho mais de paciência assim como os atletas do Corinthians para verem essa grana cair. Bom pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é bem fácil. Clica no botãozinho vermelho, esse aqui que aparece de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e passe a ter direito a uma série de vantagens como por exemplo receber informações via WhatsApp em primeira mão bem antes de eu gravar os vídeos aqui no canal do Nicola. Te vejo às 8 horas da noite dessa terça-feira, 8h05, 8h10 no máximo com Francisco Horta, maior presidente da história do Fluminense. Até de noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.